Meu parceiro Rajinx, eu preciso perguntar pra você se você está pronto pro desafio de hoje. Ô, 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 Cris, eu tenho que lembrar, mano, eu já sou um mestre disso aqui, eu vou ganhar de você. Ai, 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 do último desafio você ganhou de mim, que era a sua praia. Mas agora vai ser a vingança e estamos na onde eu sei jogar, Rajinx. Mano, eu acho que sabe jogar, porque eu sou um mestre de novo, eu sou mestre em tudo, na real. Pra quem não sabe o que eu tô falando, é porque eu joguei um desafio com o Rajinx, que era não escolha o Omnitrix de mentira, e o maior mentiroso iria ganhar esse desafio. E é por esse motivo que esse carinha aqui ganhou, mano, porque ele é um mentiroso, mano. Pô, para com isso, mano, a rapaziada vai achar que eu sou mentiroso mesmo, mano. Mano, você é mentiroso, mas assim, Rajinx, agora é um escolha o Omnitrix pela cor, não tem como mentir, e é por esse motivo que eu vou ganhar, porque, mano, sem mentira eu ganho, e você sabe, né, quem faz esses cinco pontos primeiro é o grande vencedor, você está pronto? Mano, eu tô prontíssimo. Pegando o primeiro aqui, mano, ó, primeiro, segundo e terceiro. Tá, crazy. A primeira cor é azul, a segunda é preta e verde, e a terceira é marrom. Azul, preto e verde e marrom? É. Eu vou de azul, eu vou de azul. Vou de azul porque o Omnitrix que eu tô usando aqui é azulzinho, e se for ele, tá tudo bem. Ó, vou pegar aqui as suas cores aqui, então. É, se for ele, tá tudo bem. Ó, as suas cores é um marrom, é um branco, e eu acho que é branco, preto e verde, e o outro é azul. Mano, eu vou de azul também. Você vai de azul também? Aham. Ai, 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 se o meu não for o mesmo... Nossa, Rajinx. Pô, você é muito sortudo, cara. Você é, você é muito sortudo, velho. Que sorte, tá? Porque eu falaria assim se você me diz aqui, mano. Lembrando, rapaziada, nesse desafio não pode usar o Alenx puro. Pode usar fusões ou algumas combinações do Alenx, mas não pode usar ele puro. Cara, o único problema, Rajinx, é que todos os seus Alenx têm Alenx, né, velho? Tchau, ele tem Alenx? É, o Homem Tico Celestial, né, ele não tem parte do Alenx, né? Eu achei que ele era só, tipo, meio que... Não sei a história dele, né? Cara, eu não sei com qual eu vou. Mano, eu vou de Homem Tomada, velho. Eu vou de Homem Tomada. Você vai de feedback, mano? Eu vou. Eu vou de Homem Tomada. Então demorou, quando você falar, já vai estar valendo. Ó, um, dois, três e já, velho. Beleza? Ih, toma, deu dano? Você me deixou lerdo, mano. Mais seu dano? Deu. Tá dando dano? Mano, mas minha regen é mais forte que eu tava. Ah, mano, o seu regen é mais forte do que o meu tapa? Que isso, Radixx, que isso, mano? Você tá caindo no STP, velho? Eu não tô se acertando, não. Nem é não, mano. STP, velho. Mano, sério que eu não tô se acertando? Nenhuma vez até agora, acertou. Mano, eu fiz um STP infinito em você, mano. Ficou lindo. Saudades PVP. Mas bom, Radixx, 1x0 pra você, cara. Você teve muita sorte, velho. Mano, eu não tô gostando dessa ideia aí de STP, WP. Eu não gosto disso aí, tá? Não gosto. Ah, mano, só porque você tava sendo combate. Se não fosse o Homem Tico, você ia perder, Radixx. Tinha aqui. Mas sabe uma coisa que agora a gente não pode perder de verdade mesmo? Eu sei, conta aí, conta aí, vai. É o like da rapaziada. Então se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like que desse jeito o YouTube me recomenda pra cada vez mais pessoas e o canal vai tá crescendo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia pra você não perder nenhum. Mas beleza, Radixx, vou roletar aqui pra você de novo e dessa vez você só vai pegar o Manitrix ruim, cara. Ó, amarelo, preto com verde e verde com branco. Cara, ó, preto com verde, normalmente eu acho que é um aí. Qual você acha que é? Se eu te falar... O preto com verde? Eu acho que é o Carioca Trix, mano. Mas eu vou de amarelo. Mano, tá bom. Se você acertasse, eu ia deixar ele aqui. Mas já deixei separado o amarelo porque você errou, meu rei. Tá, ó. Tô tirando os três aqui. E o primeiro é roxo. O segundo é vermelho e cinza. E o terceiro é branco e verde. Cara, eu vou no roxo, eu acho que ele é o do... Do Scare, né? O homem do Scare. Eu não sei se é que ele se quer. Eu vou ver, eu vou ver. Eu já tô vendo aqui a minha cor. Deixa eu ver, eu acho que ele se quer. Ah, não. Oxi. Homem-lhe-lhe-se calibrado. Pissai Shobuz? O que é um Pissai Shobuz, velho? Mano, eu tenho dois anos, cara. Eu não sei, não. Mano, eu vou com isso aqui, velho. Eu vou com isso aqui. Ah, então é assim, então. Vou de tetramanto. O quê? Não, não, não. Não vou de tetramanto, não. Toma, vou de chama. Eu vou de fantasma asmático, mano. Beleza, mano. Tá valendo. É assim, então. Vai chegar perto? Toma. Você foi explodido, né? Eu morri por um design de jogo internacional, mano. É o meu poder, velho. Cara, que cara agressivo, né, mano? Meu Deus! Foi o que eu fiz, velho? Você não tinha visto? Não, eu não tinha lugar nada a ver, mano. Por que você não marcou seu spawn, velho? Meio crazy. Eu pensei em querer, mano. Eu precisava desse ponto, aí, que você não quer perder esse mini-game, velho. Eu tô com a gente enrojetado, tá? Porque eu tô bravo. Pode ficar à vontade, cara. Você vai ficar nervoso, bravo, mas eu vou ganhar esse mini-game, mano. Tá, já peguei os três aqui, mano. Ó, o primeiro é vermelho. O segundo, eu vou falar que é neon e cinza. Neon? É, amarelo neon, verde neon. Tá, e o terceiro? Mano, eu não sei se a cor, mano. Acho que eu vou falar um cianinho, mano. Cianinho? Eu vou no neon, eu vou no neon. Quero saber qual é esse neon, tô curioso. Mano, sempre é o mesmo neon e você sempre acha. Sério? Ó, eu vou pegar aqui as suas cores, ó. É azul, laranja e branco e preto. Azul? Ah, vou... Mano, tá ganhando isso ali, cara. Qual que é branco e preto? Laranja e azul. Branco e preto. Você vai no branco e preto? Aham. Por quê? Porque você gosta dos etsus? Ah, não, mano. Ah, mas não é você, velho. Ou é porque você gosta dos santos, né? Ah, eu achei que era outro, mano. Cara, eu acho que eu vou de choque rochoso tunado, mano. Se bem que... Cadê? Por que ele não tá vindo tunado? Que a gente vai duas vezes, que a gente vai fazer. É, eu tô tentando fazer isso, mas o meu choque rochoso não tá ficando tunado, cara. Vou te chamar tunado. Tranquilo. Valendo, valendo? Aham. E eu tô te chamar com suco, tá? Ah, como assim? É verdade, você tá bombadão, né? É, eu tô meio suco. Toma, toma. Nossa, mas eu sou muito lento. Toma o poder. Ah, é? Nós não estamos dando de fogo, nós é o chama. Tu é só porrada, mano. Caraca, Rajinks. Ô, e se eu te falar que eu tô te combando no F5, mano? Mano, o pior é que eu tô muito lento, mano. Mano, quanto de vida você tá? Mas o seu chama é forte, velho. É que eu tenho muita vida, mano. Nossa, mas muito é quanto? Ah, muito é tipo mais três barras aí, né? Ah, então tá tranquilo. Eu tenho mais quatro. Mas não consegui te acertar, mano? Vai estar o rei do combo, né, Rajinks? Agora que eu tô com três barras. Ô, o seu chama é muito forte, velho. Não vai dar pra mim, não, se eu ficar... Você tá tapando? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Pô, o seu chama é muito forte, Rajinks. Muito, muito forte, cara. O problema dele é que ele é lento, mano. Então, o que fez a diferença é que o seu é lento e o meu era rápido. Senão você ganhava, sabia disso? Percebi, mano. Mais dois a um pro pai. Ai, 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 Rajinks. Rajinks, Rajinks. O quê? E perder esse desafio? Coloca a camisa do Santos ou nada a ver? Mano, para com a camisa do Santos, mano. Sai fora. Eu vou pintar o cabelo que eu tô devendo ainda, se eu perder. É, né? Você não paga essas apostas. Mas beleza, beleza. Esse cara ia apostar que esse cara não dá, mano. Não paga nenhuma, mano. É o caroteiro das apostas. Se eu perder, se eu ganhar, mano, Eu não vou pegar essa aposta. Não vou pagar essa aposta. Todo demorou, todo demorou. Vai lá roletar. Então, se você ganhar, você não paga a aposta. Rapaziada, vocês estão vendo? A gente é muito pilantra, mano. Ele quer safado essa aposta dele. Mas pode roletar aí, Rajinks. Tá, eu já roletei dois. E agora o terceiro, tá? Mano, ai, deixa eu ver. Ó, o primeiro é cinza e amarelo. O segundo é marrom. E o terceiro é branco e verde, mano. Cinza e amarelo. Eu vou no cinza e amarelo, que pode ser o Minion. É, mas não pode usar a linha X, né, mano? É, não pode, não pode. Eu vou te passar uma informação e você vai ter que acertar, porque é do meu ponto de vista. Um é azul, um é branco e amarelo e o outro é verde. Mano, acho que eu vou criar o branco e o amarelo, véi. A gente vai ter uma batalha interessante, mano. Uhum. Você... Você tava roubando? Não, não, eu acabei de chegar aqui. Você tava roubando? Não, não, eu acabei de chegar aqui. Cara, eu... Eu depois eu vou puxar o VAR. Você tava roubando, né, mano? Você tava roubando, né, mano? Sai daí, Milion não pode, Milion não pode. Mas eu só tenho esse alien, mano. Não tem outro? Não, só tem esse. Vai de Milion, vai de Milion também, então? Meu Deus, Cris. Então vai, ó, valendo. Batalha dos Milion. Milion, carne e trigo. Que isso? Beleza, né? Beleza. Eu não vou discordar, não, né, Jixx? Mas eu acho que você roubou, mano. Sobe um pontinho. Você não roubou, cara. Não, não. Eu sei que você é mentiroso. Mas beleza, vai lá pro seu lado. Eu vou ganhar até com você roubando, mano. Até com você roubando. Não, não, olha essa aí. Essa aí você roubou, você. Eu só valendo em X? Aonde? Eu só tinha um... Eu só tinha como usar aquele, mas beleza, ó. Você pegou um preto e verde, um azul e branco e um vermelho e branco. Vou de vermelho e branco. Demorou, pode voletar os meus. Tá. Meu Deus, tá bom. Por que ver, meu Deus? É porque veio aqui um negócio loucura. Demorou, pode crer. Ó, o primeiro é azul e branco. Certo. O segundo é só branco. Certo. O terceiro é verde e verde. Eu vou só no branco. Tá. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ah, eu sabia. Sabe por quê? Sabe por quê? Você falou, mano, quando veio o seu? Segundo. Não, não foi por causa disso, não, velho. Foi por causa disso aqui, ó. Olha os outros que veio. Deixa eu ver. O quê? De qualquer jeito, então, era round praticamente ganho, meu. Foi esse trio, por isso que eu falei, mano. Caraca, mano. Bom, para lutar aqui, com quem eu vou, que eu vou... Cara, eu quero ir com um diferente, porque eu não costumo jogar. Esse daqui. Vou de fantasmático. Herobrine? Será que o Herobrine é forte? Me dá um tapa. Tá, ele é forte, dá um PVP, hein? Eu acho que é o único que dá PVP. Então vai, tá valendo. Vem cá. Ah, é assim, né? É assim, né? Dá muito dano, você não toma. Eu tenho rejei, mano. Então eu vou ter que pegar o mais forte. Ah, é assim, então. Fica trocando. Eu vou ficar trocando. Fica trocando, então. Eu vou ficar trocando. É assim, então, né? É assim, né? É assim, né? Ela fica fugindo ainda. Eu vou ficar trocando. O Herobrine é muito forte, irmão. O Herobrine é muito forte. Eu vou perder, velho. Olha esse cara, mano. Agora tá mudando, mano. Eu vou perder pro Herobrine, mano. Calma. Cara, eu vou perder pro Herobrine, cara. Eu não tô vendo isso, velho. É o Herobrine, né? Eu não tô vendo isso. Vem cá, vem cá. Eu perdi pro Herobrine, cara. Não, não, não. Não é normal isso, velho. Ai, meu Deus. Não, não. Não é normal isso. Eu tô indignado. Eu tô com o Minitrix X e eu perdi pro Herobrine, mano. Bate aqui, Herobrine. Vê se eu tô mudando aqui. Mano, esse daqui é o melhor alien que lutaria contra o Herobrine, eu acho. Nossa! Esse daria pra ganhar, mano. Oi? Meu beckinho é forte, mas você dá muito dano, velho. Mano, o Herobrine é absurdo, velho. Tá bom, você já ganhou lá o Radinks. Cara, mano, o Herobrine é absurdo, velho. Eu subestimei o seu Omnitrix, mano. Eu achei choro. Eu acho que eu tô entendendo algum choro, velho. Ah, tá bom, tá bom então, tá bom então, Radinks Calvo. Tô roletando já aqui os seus. E já vou falar aqui os seus, tá? Branco e vermelho. Branco e marrom. Tô achando legal, não. Porque eu tô olhando pra mim aqui, eu não tenho nenhuma calvície, acredito. Mas tudo bem. Ai, ai, ai. Então, você tem calvície sim, vai pra lá, escolhe o seu aí. Eu vou no último, mano, esse marrom aí, mano. O marrom? Eu vou deixar aqui pra você ver, mas roletei. Ó, roletei o primeiro, roletei o segundo e roletei o terceiro, mano. Fala as cores, meu nome. Ó, o primeiro, ele é verde, o segundo é laranja e o terceiro é azul, mano. Eu vou no laranja. Tranquilo. Vai lá ver o que você perdeu lá, Radinks. Ah, eu devo ter perdido o X, certeza. Se só o X tava bom. Ah, o marrom, ah, mano. Eu achei que ia ser um marrom legal, mano. Veio um marrom ruim. Veio um marrom ruim? Cara, eu vou de irado. Não, o rat é o que? É o rat mesmo? É o rat, né? O rat irado, eu acho. Ou será que é só irado? É tudo o rat irado, o fantasma irado. Não, é porque o rat, o nome do rat já é irado em si, né, no caso. Calma aí. Bala de canhão, cipó selvagem, piquana. Eu acho que não tem o rat, não, mano. Ih, não tem o rat, não, mano. Ah, agora eu tô triste, ô, Radinks. Eu pego o toalho aí, ô, meu bobão. Por que você tá me chamando de bobão, mano? Quero te derrotar logo. Quero te derrotar logo? Aham. Tá, eu vou, mano, quidade fantasmática, né? Aham, eu tô perto de você, sei lá. Não, demorou. Vamos aí, vamos aí. Bora? Bora. Então, com... Ah, Cris, eu tô vendo isso aí. E aí? Tá bom, então, é assim, né? Você me trampou pra fora. E aí? Você me trampou pra fora quando ia passar, mano. Toma. Que isso? Toma. Ah, olha esse Cris, mano. Muito pior nesse Cris, mano. Ah, mano, olha esse caralho aí. Eu não vou mais quanto a chanta chama, mano. Eu não vou quanto a chanta chama, mano. Eu não vou mais, mano. Eu tô tomando muito dano, velho. Ah, mano, de novo isso aí. Olha isso, mano. Parou, mano. Você não gosta desse... Eu vou soltar o nome do poder, que é bafurada de fogo, mano. Mano, olha esse cara, velho. Olha esse... Eu volto a explodir, mano. Eu não quero nem saber, mano. Eu não quero nem saber, mano. Ah, mano, você tá sacaneando aí, Cris. Por que eu tô sacaneando, velho? Ah, não é que você fez sua casinha, mano. Toma aí. Ah, mano. Ah, mano. Ah, eu joguei muito, né, velho? O chama sola, mano. Eu aprendi a jogar de chama muito bem. E tá 3x3 a Jinx. Eu acho que é choro, mano. É, eu peguei esse trago. Agora se faz isso, né? A galera assim. Você falou pra mim que achava que era choro. Eu também tô achando. 3x3. E o quarto ponto vai ser meu, Ra Jinx. Quer apostar quanto? Mano, não vou apostar nada, mas eu vou ganhar, tá? E a rapaz já tá comentando aí, olha. Ra Jinx vai ganhar esse vídeo, porque eu tô achando que o Ra Jinx vai ganhar esse vídeo, tá? Ai, ai, ai. A galera tá comentando que o Crazy vai ganhar esse vídeo. Comenta aí, galera. Crazy vai ganhar, mano. Ninguém comenta pro Ra Jinx, cara. E aí, Ra Jinx? Já tá comentando e eu já tirei os 3, tá? Pode falar as cores aí, meu mano. Ó, então. A primeira, mano, é vermelha e branca. A segunda é branca e preto. E a terceira é dourado, mano. Eu vou escolher pela primeira vez no vídeo o vermelho. Tá bom, não é ruim, não. Tá, vou pegar os seus aqui, ó. O seu é laranja, é branco e amarelo e rosa. Eu vou de laranja, mano. Você vai de laranja? Uhum. Demorou, então. Pode vir aqui ver o seu. Ô, Ra Jinx, você tá perdendo muito o MiniTrix bom, cara. Não, eu acho que eu ganho, mano. Eu acho que eu ganho. Eu sabia que era o Xamba, só que eu não sei se o Xamba é bom, mano. O Xamba? Ah, ele é razoável. Eu vou de Valt, velho. Eu vou de Valt, porque eu queria de Valt na outra. Ele é razoável, mano. Você vai de Valt? Eu vou de Valt. Valt, 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 Valt. E aí? Você vai de diamante? Eu vou de diamante. Demorou, então. Quando você falar, vai estar valendo. 1, 2, 3 e... E agora você vai tomar só picaretada, querida. Toma, toma, toma. Pô, pior que esse diamante aqui não é tão forte comparado a outros, mano. Toma, beleza. E ainda mais se você não combate. Ele é forte sim, mano. E você tem regen, né? Bem pouca, mano. É o que eu falei. Mas essa regen vai fazer diferença. Eu não tenho regen, mano. Ai, ai. Quanto de vida você dá? 4 barras, mano. Eu tô batendo bastante, velho. Nossa, você tem muita vida. Uuuuh! Mano, o Ratch é forte, velho. O Ratch é forte, mano. Claro, cara. Você tá subestimando o Ratch, mano? Ele é muito forte, cara. Fala que eu subestimando o Valt, mano. Ah, então você subestimou o Valt. Nosso parceiro Valt nunca decepciona, mano. 4 pontos pro Crazy. Pode chorar, Ratch, pode chorar que o meu próximo ponto é o da vitória, mano. Mano, nem assim, mano. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu vou conseguir agora. Pode falar as cores aí. Já tirei o primeiro, tirei o segundo. Eu tenho um aqui que tá escolhendo você. Faz umas 4 rodadas, Cris. Você nunca pega ele, mano. É sério? Será que eu vou pegar ele agora? Uhum. Ó, vermelho, preto e branco, vermelho e branco. Eu vou no preto e branco. Vamos lá. Branco e preto, no caso. Eu não falo preto e branco, né? Eu vou no branco e preto. Você gosta de preto e branco? Não, eu gosto de branco e preto. Tô roletando aqui os seus. O seu é verde, vermelho e azul. Ah, entendi. Não, 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 não. O que foi? O que foi? O que foi? Verde, vermelho e azul. Eu vou de vermelho, mano. Ufa, beleza. Você pegou o pior deles, mano. Ah, mano. Mas o pior deles é o melhor deles. O pior deles é muito bom, né, mano? O pior deles é melhor que o teu, velho. Alter tricks, cara. Cara, aqui eu me dei mal, né? Aqui eu me dei mal. Aqui eu não tenho chama, mano. Eu queria fazer sacanagem de estar fazendo comigo esse dia. Não, 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 não. Esses últimos minutos aí, mano. Tô achando sacanagem isso aí. Quando você falar já, a gente joga, velho. Já percebi que essa é a tua maldade aí, mano. Eu percebi tua maldade. Percebeu mesmo? Vai de artrópole. Não, não, peguei sem querer, mano. Então vai coer no almoçauro? Quando você falar, já tá valendo, hein? 1, 2, 3 e já. Vem, Crazy. Vou ficar fugindo aí do seu. Agora vai colocar invisível, hein? Toma. É assim, então. Vai colocar aí pra fogo, mano. Então, eu já tinha que tomar o dado, Crazy. Toma. Toma. Você tá tomando muito dano? Esse tomado de Crazy, é brincadeira, mano. Você dá um dano razoável, mano. Sério? Uhum. Não tô achando legal esse dano, não. E o poder? Deu muito dano? Ai. Mano, eu realmente não tô achando legal esse seu poder, mano. Qual o poder? Não, esse... Nossa, você é muito forte, mano. Você é muito forte. Eu peguei o melhor. Ah, além desse, é o Minitrix, mano. Eu quero ganhar agora. Ah, não tem dano, mano. Ah, olha isso, mano. Ah, mano, eu vou perder. Você acha que você vai perder, mano? Não, você não fez isso com o Alex X, então você fez lá com o Homem do X. Toma. Não! Eu tava só esperando você fazer isso, Raja. Só esperando na moída, cara. Ah, mano, não, não. Não tô sem papo, tá? Você ganhou naquela e o Crazy 1007 ganhou nessa. Não, mas você jogou muito, cara. Não, é porque, tipo, eu joguei bem. Eu não vou mentir que essa eu joguei bem, mas você também jogou bem, tá ligado? Acho que nós dois jogamos muito, 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 muito. Mas o Crazy ganhou no detalhe, né, Rajinx? Cara, eu tô feliz que eu ganhei essa aqui, mano. Essa com o Terror Tricks. Não, essa você jogou muito. Você lá com o Homem do X, essa eu achei engraçada, mano. Não, essa você jogou muito, mas assim, aliado. Eu quero ver na próxima, ó. Na próxima semana, você com o cabelo branco e preto. Eu sabia que você falasse, eu achei que você esquecia, cara. Ah!